E hoje tem um julgamento no FTJ, eu não entendo bem essa questão jurídica, mas tem um julgamento, eu espero que as pessoas leiam o processo, leiam as acusações, leiam a defesa, para que as pessoas me declarem inocente e deixem o povo brasileiro me julgar em outubro. Eu estou consciente que eu vou ser candidato, estou trabalhando para isso.